Fala aí pessoal, hoje nós estamos aqui em Porto de Galinhas e a gente vai fazer um passeio de jangada para mostrar um pouquinho das piscinas naturais para vocês. Eu espero que a gente consiga gravar o mergulho. A gente nunca fez esse teste com esse celular, mas vamos ver se rola. Então vamos lá? Como vocês podem ver tem uma fila e aqui várias jangadas, são muitas opções e a gente pagou 25 reais por pessoa para fazer o passeio. Depois de aguardar um pouquinho na fila, agora o carinha está puxando aqui a jangada e depois ela é levada pelo vento, claro, até as piscinas eu creio que uns 10 minutinhos. Agora é só curtir o visual. E olha só que visual, é muito lindo aqui. A cor da água é muito bonita e o bom é que ela é morna, então assim para um banho é tudo de bom. Chegamos, agora é só descer aqui nos corais e a gente vai caminhar um pouco e depois mergulhar. E caminhando aqui pelos corais a gente vê várias piscinas. Essa daqui eles chamam de Brasil por conta do formato e olha quanta gente andando. Tem uma área delimitada que a gente pode caminhar para não prejudicar os corais. Essa é uma outra piscina, está lotada de peixe. Esse passeio de jangada ele só pode ser feito quando a maré está baixa, que facilita a visualização das piscinas. E agora eu vou mergulhar e mostrar o fundo do mar para vocês. E agora eu vou conferir os corais. O mergulho foi bem legal, a água é bem cristalina A gente só não viu muitos tipos de peixe Agora o Ricardo está ali alimentando os peixinhos E eles estão fazendo a maior festa com ele Nós acabamos de voltar do passeio de jangada pelas piscinas naturais E foi um passeio bem bacana, tem visual muito bonito Só dá uma certa agonia ficar muito perto dos peixes Porque parece que a qualquer momento eles podem te beliscar E também foi um pouco frustrante Porque nem todas as piscinas estão disponíveis para a gente nadar e para ficar lá um tempo São só algumas que são específicas para isso E agora a gente vai dar um passeio, um giro pela vila de Porto Eu estou com a minha amiga aqui, Cocota Miranda E ela vai me ajudar a fazer isso, né Cocota? Ela é tímida, eu acho que eu vou ter que fazer sozinha Então vamos lá? A vila de Porto de Galinhas pertence ao município de Ipojuca É uma vila pequena e o que movimenta basicamente é o turismo Aqui à esquerda a gente vê um restaurante À direita também tem alguns restaurantes E mais lá na frente, ao fundo, a gente pode ver o mar Essa é uma região bastante movimentada Também tem bastante lojinhas com artesanato E estamos gostando bastante Pena que a gente vai ficar pouco tempo por aqui No artesanato o que mais chama a atenção são as galinhas Que são feitas de vários materiais Essas que a gente está vendo aqui Elas são feitas de biscuit E já comprei uma para minha mãe de presente E eu acho que ela vai gostar muito Agora mostrando mais um pouquinho aqui da praia Ela está bastante cheia Apesar de ser baixa temporada Creio que o pessoal da região venha passar o final de semana E aproveitar a praia Aproveitar esse mar lindo Esse dia maravilhoso Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio aqui em Porto de Galinhas A praia é muito linda Já é a terceira vez que eu venho E a única coisa que eu tenho para reclamar Que os vendedores eles abordam A gente não tem canteiro Isso não dá muito sucesso para a gente Eles poderiam fazer isso de outra forma Mas enfim, foi ótimo Um abraço E até a próxima